Música Pessoal, mais um pouquinho de manutenção abusiva no Brasil É isso aí Peugeot Motor 1.4 Não é flex, apenas movido a gasolina Que utiliza sonda lambda do tipo planar É uma sonda lambda de alta velocidade Diferente da sonda lambda comum Um dia eu vou fazer um vídeo explicando para vocês aí, bacana? Vamos lá, onde a sonda lambda vai no motor do Peugeot? Bem aqui, no coletor de escapamento Aí no detalhe do vídeo Essa é a famosa sonda lambda ou sensor de oxigênio Responsável por enviar sinais eletrônicos da central Com a informação de qual é a quantidade de oxigênio nos gases de escapamento Com essa informação, a central enriquece ou empobrece a mistura Ou seja, aumenta ou diminui o tempo de injeção Ok Sonda lambda do Peugeot O que aconteceu com ela? Queimou Parou de funcionar Tem que trocar Liguei para o Peugeot Adivinha quanto custa essa sonda lambda na Peugeot? Hã? Não, não Você não acertou ainda não Um pouquinho mais Não, não, não Um pouquinho mais É, tá quase É, oitocentos reais Pra não falar um pouquinho mais também de oitocentos reais Vamos colocar oitocentos reais porque É um pouquinho mais, eu não gravei Mas eu gravei o oitocentos Oitocentos reais por uma sonda lambda Um sensor de oxigênio Quem fabrica o sensor de oxigênio? A Bosch É uma peça importada Perfeitamente O dono do carro encontrou a peça Tá aqui A sonda original do carro Código 0258006027 A LS6027 Que é uma sonda planar Original Bosch Importada da Alemanha Tá aqui na caixinha Quanto custou? Duzentos e dez reais Tá? Duzentos e dez reais Esse três aqui Não é três vezes Esse aqui não, tá? Esse aqui é um outro código Do pessoal lá Duzentos e dez reais Uma sonda lambda Original pro carro Vamos dar uma olhada Se é original mesmo? Vamos verificar se o conector É o correto pro carro Tá aqui, ó Com o conector Peugeot Exclusivo Verdinho Que vai ali, ó Vem protegida Planar original Bosch Custa um quarto Do valor que a concessionária pediu Peraí Essa peça chegou no Brasil Importada da mesma maneira Por que que a peça vendida Na concessionária Tem que custar Quatro vezes mais cara Sabe por quê? Porque as pessoas não pesquisam Porque as pessoas Não estão nem aí pro seu dinheiro E acabam comprando Eu não quero aqui ficar falando Só mal dos carros Não, viu pessoal Tem a manutenção alta Tem Mas ali, ó No caso daquele outro Peugeot Que tá no elevador A gente tá removendo o câmbio Vai fazer uma baita De uma revisão nele Algumas principais peças Como o kit de correia dentada E bobina de ignição Tem o preço bem bacana E vai ficar pra um outro vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho